Começando aqui o ensaio da Império da Tijuca, aqui no Centro 11 da Marfix Apucaíra. Dá uma olhada lá no fundo. Tá cantando o samba de 2014, antes de começar o ensaio de bateria. Então, tem aqui a linha de bateria, as busas, o mestre de ensaio de porta-bandeira e alguns componentes de algumas aulas. Tá legal? Daqui a pouco a gente volta com mais informações ao público pra falar um pouquinho aqui do ensaio técnico. Com relação à interdição da Avenida Marfix Apucaíra, somente as notícias que estão saindo nas mídias impressas, né? Parece que também saiu no telejornal da emissora. de uma emissora carioca. Eu ainda não tenho informação, mais informações com relação a isso. No fórum que eu li, em que me mandaram as postagens. Mas se eu souber alguma coisa, eu volto aqui de novo, abro mais o vídeo pra trazer mais notícias pra vocês a respeito dessa interdição e também do ensaio da Império da Tijuca.